é isso aí galera do canal hoje a gente vai dar início aqui nessa parede aqui ó olha o tamanho dela aí ó desse lado aqui da casa e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. 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 Bom dia, galera do canal. Estamos aqui gravando mais um vídeo. Olha o solzão maravilhoso aí aparecendo. Passa para cá. Oi. Com um pouquinho de massa, bandeira. E você já botei. Estou por fora. Não, você já põe não. Veste e bora. Você já põe a massa e isso é massa. Não tem nada que cabrava aí. Mais um dia. O trabalho é do outro lado. Praga lá do lado. Mas vaichar pra quase de invasor. Muito langa de elas morrem tudo na soca de azazir. Não tem nada que dupliquer vacation. Só mais alguns dias da grandeza. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL